Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Eles assistem à partida junto com Nusá Kenan para se tornarem amigos. Nusá finge entender de futebol. Quando Kenan começa a fazer perguntas, ele vai até a cozinha refrescar o milho. Depois, Kenan vai até ele. Quando Nusá vê Kenan, ele diz vamos, não vamos perder a partida. Kenan e Nursá continuam assistindo a partida juntos com muito entusiasmo. Quando Nusá continua dizendo coisas erradas, Kenan diz a ela que é óbvio que você não entende o jogo, porque está fazendo isso. Nursá, fui um pouco mais longe hoje. Não é possível lutar o tempo todo. Ele diz, pensei que, se nos tornarmos amigos, poderemos resolver os problemas. Kenan pergunta a ele como seremos amigos. Nusá diz a ele que isso será bom para nós. Deixe Kenan e Nursá serão tão espertos quanto você mal-humorado. Ele aperta a mão de Nusá e diz, vamos ser amigos. Mas quando eles dão as mãos, de repente ficam entusiasmados. Quando a partida termina, eles conversam entre si. À noite, Nusá vai para o quarto e olha a camisa, eu não teria conseguido sem você. Dizendo que nossa amizade começou graças a você, ela se deita na cama e fecha os olhos, dizendo, estou indo até você para um sono tranquilo. Mas de repente ela se lembra daquela noite em que dormiu no peito de Kenan. Ele diz porque isso me veio à cabeça, vai embora, quero um sono confortável. Mas todas as suas memórias com Kenan vem à sua mente. Nusá já se apaixonou por Kenan. Kenan está olhando os resultados do futebol. Sua mente está apenas na partida agora. Mas ele também começou a pensar em Nusá sem perceber. Depois, ele pega o celular e começa a olhar novamente os resultados das partidas, dizendo para si mesmo, de rabugento a fanático. Enquanto isso, Razide permaneceu do lado de fora. Ele tentou dormir ao ar livre, mas não conseguiu porque estava muito frio. Depois, ele dá uma volta pela casa e vai até a janela do quarto de Nefes. Ele acorda Nefes batendo no vidro. Quando Nefes chega ao vidro, ela vê o avô. Razide diz a Nefes para abrir a janela. Quando Nefes abre a janela, Razide entra. Afeto ouviu as vozes e perguntou o que estava acontecendo. Nefes diz que algo caiu sobre ele. Depois, Razide pega a colcha e o travesseiro de Nefes e deita-se na cama. Nefes enrola-se no sofá e deita-se. De manhã, Nusá acorda e ouve cheiro de comida e diz, vamos nos preparar imediatamente. Kenan preparou panquicas para o café da manhã de Nusá. Quando Nusá chega a Kenan, ele pergunta se haverá um convidado. Kenan diz a ele que é para você. Nusá fica feliz em ouvir isso. Kenan diz a ele que eu queria fazer algo assim em homenagem ao primeiro dia de nossa amizade. Ao olhar para Kenan, Nusá percebe que está apaixonada por ele. Antes de Kenan, Nusá estava apaixonada por Kenan, mas ela não conseguia nem admitir para si mesma. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.